Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luís Ademar. Grande abraço a todos. Terminou, na última terça-feira, a nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E ontem, quarta-feira, dia 19 do 6, teve um jogo atrasado, ainda em relação à terceira rodada, em que o ferroviário, lá da cidade de Fortaleza, o ferroviário do Ceará, venceu o São José por 3 a 2. E aí vem diminuindo o número de jogos a menos. Então, essa é uma situação que vai acontecer quase toda semana. Você pega um exemplo, na próxima semana, a gente vai ter a décima rodada começando no sábado e terminando lá na quinta, porque ali segunda, terça-feira, tem alguns joguinhos marcados para você ir tirando aqueles clubes gaúchos, os três, que estavam afastados devido a todos aqueles problemas, aquela tragédia no Rio Grande do Sul, certo? Então, ao terminar a nona rodada, e a gente, semana passada, a gente teve Sampaio Correia 2, Caxias 1, essa semana a gente teve Ferroviário 3, São José 2, já para tirar esses jogos atrasados. O que a gente pode falar? Olha, o Confiança mandou embora o técnico Gerson Guzmão e se transformou no décimo time da Série C a trocar de treinador. Dez treinadores em nove rodadas. Mais de um por rodada, hein? Então, o Confiança, que está lá preocupado com zona do rebaixamento, está muito próximo, acabou trocando treinador. E quem ele contratou? Quem ele contratou? Adivinha. Ele contratou o técnico que a semana passada foi mandado embora do Náutico. Masola Júnior. Masola Júnior foi mandado embora do Náutico. Num dia, poucos dias depois, foi contratado pelo Confiança. A lista dos dez treinadores que caíram é o seguinte. O ABC, saiu o Marcelo Cabo, que já está no Floresta, entrou o Roberto Fonseca. Aí o segundo, saiu o China Balbino, do São José, entrou o Pingo. O terceiro, saiu o Filipe Surian, do Floresta, e aí entrou o Marcelo Cabo. O quarto, saiu o Maurício Cupertino, do Ferroviário, e voltou o Paulinho Cobayashi. O quinto, saiu o Cristian Souza, do CSA, veio o Igor Magalhães. O sexto, saiu o Emerson Ávila, do Londrina, veio o Claudinei Oliveira. O sétimo, saiu o Thiago Gomes, do Sampaio Correia, veio o Zé Augusto. O oitavo, saiu o Gustavo Morínigo, do Remo, veio o Rodrigo Santana. O nono, o nono, saiu o Mazola Júnior, do Nautic, chegou o Bruno Pivete, e agora saiu o Gerson Gusmão e chegou o Mazola Júnior. Uma bagunça, né? Em relação ao G8, continuam os mesmos oito colocados, mas o Atletique de Minas Gerais tomou a liderança do Botafogo. Volta Redonda tomou a terceira colocação do São Bernardo. Enfim, mas os oito primeiros que estavam na rodada passada são os oito primeiros dessa rodada. Na zona do rebaixamento a gente tem novidade. O Floresta ganhou duas seguidas e saiu. E quem acabou entrando foi o Caxias. Verdade seja dita, o Caxias tem três jogos a menos e o São José, que é o Lanterna, tem dois jogos a menos. Eles ainda podem sair da zona do rebaixamento. Mas junto com o Sampaio e o CSA, eles estão lá embaixo. Vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazerem a inscrição aqui no canal do Liza Demar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado, dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, como a gente faz sempre no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar, JR. Vamos falar então da troca de liderança, porque o Atleti, que nessa rodada ganhou de virada do Ferroviário, ganhou de virada do Ferroviário, que jogou ontem e ganhou em casa. Depois eu venho nessa partida. Ontem o Ferroviário ganhou do São José, em jogo atrasado do São José e do Ferroviário, claro. O Ferroviário fez um a zero com o Gabriel Martins, logo com dois minutos de jogo, mas depois o Atleti, 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 Atleti. O Jonathans, artilheiro do campeonato, fez mais um, foi a oito gols. Aí depois, o Danilo Cardoso, zagueirão, terceiro gol dele na competição. Está fazendo gol a todo momento. E o Denilson deram a vitória para o Atleti. O Atleti era segundo colocado. E por que ele passou a primeiro? Porque o primeiro colocado, o Botafogo, da Paraíba, o Belo foi jogar com o CSA e conseguiu empatar, ó, aos 45 do segundo tempo. Tiago Marques cobrando um pênalti que, para mim, não foi. Fez um a zero aos 29 do segundo tempo. E o Lennon cobrando um pênalti que, para mim, também não foi. E empatou tudo no final do jogo. Um a um, resultado péssimo para o CSA. O Botafogo perdeu a liderança para o Atleti. O Atleti fez 21 pontos, é líder. O Botafogo empatando 20. Mas os dois vão se classificar. Estão muito bem na competição. O CSA é o penúltimo colocado. Com cinco pontos apenas. Campanha esdrúxula do CSA, hein? Que tem bom time, mas não consegue. Toda hora, em casa, principalmente, toma gol de empate, toma gol de empate ou perde. Não consegue ganhar diante da sua torcida, que é fanática e apaixonada, hein? Bom, pois bem. O Atlético é primeiro com 21. O Botafogo é segundo com 20. O CSA é o décimo nono com quinto, jornada de rebaixamento. E o Ferroviário, que perdeu no final de semana para o Belo, ontem fez 3x2 em cima do São José em jogo atrasado. Marcelinho, Ciel e o Gabriel Martins de novo. O Rafael Carrilho e o Thiago Pedra fizeram do São José. O Ferroviário, com esse resultado, com esses dois resultados, ele é o décimo primeiro colocado, com 10 pontos. A dois do G8. Quatro da zona de rebaixamento. Já está mais pensando lá do que aqui, né? Isso é importante. O São José, com esse resultado, ele é lanterna com quatro pontos. Dois jogos a menos ainda. Precisa fazer dois jogos a menos. Mas situação complicada, hein? Situação complicada. O novo terceiro colocado é o Volta Redonda, que vem fazendo uma campanha espetacular nessa temporada, hein? Foi jogar com o ABC em Natal e ganhou por 1x0. Gol de quem? Do Ítalo Carvalho. Ele e o Jonatas do Atlético. Oito gols cada um. Vem liderando desde o comecinho a tábua de artilheiros ali. E, apesar do ABC jogar bem, até o Roberto Fonseca falou que gostou muito do time, tá, 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 papapá, papapá. Mas o Volta Redonda conseguiu aceitar pressão ali, né? Conseguiu três pontos importantíssimos. Passou a ser o terceiro colocado com 19 pontos. E o ABC que vinha crescendo é o décimo terceiro com 9 a 3 do G8 e a 3 da zona do rebaixamento. Tá ali no meio da tabela, ainda sem poder desviar a sua atenção. Já na Zapping Sport eu fiz o jogo do São Bernardo diante do Sampaio Corrêa no ABC, 0x0. Um 0x0 que o São Bernardo não jogou nada. E o Sampaio jogou bem, marcou e no final poderia até vencer. O 0x0 tirou o São Bernardo da terceira colocação, mas colocou em quarto. 18 pontos a 3 do líder. É o quarto colocado. O Sampaio fez um ponto importante fora de casa, mas ele tem 6 e tá na zona do rebaixamento. Então, mesmo trocando de treinador e tal, o Sampaio que no último final de semana foi campeão maranhense. O campeão maranhense tá tendo que tomar cuidado pra não ser rebaixado na Série C, hein? O quinto colocado é a Ferroviária. A Ferroviária é a rainha do empate, né? Esse ano é engraçada a Ferroviária. Se você for pegar a temporada inteira, ela fez 26 jogos no ano. E desses 26 jogos, 15 ela empatou. Na Série C é a rainha do empate. Fez mais um 0x0, mas foi fora de casa com o Caxias, né? A Ferroviária continua no G8. Quinto colocado com 17 pontos. Vai bem pra classificação pra próxima fase. Enquanto o Caxias tá na zona do rebaixamento com 6, mas tem 3 jogos a menos. Tem que sempre ser ressaltado isso. Mas hoje o time do Argel tá na zona do rebaixamento. E o time do Vinícius Borbergantim, a locomotiva de Araraquara, na quinta colocação. Sexta colocação, o Londrina, hein? Que cresceu muito com o Claudinei Oliveira. Tá jogando muita bola. Foi jogar com o Zequinha. O Zequinha que perdeu ontem no Ferroviária. Foi jogar com o Zequinha lá no domingo. Lá em São José. E meteu 2x0. Gols do Maurício. Lateral, canhoto, que é desto e faz gol a todo momento. É o terceiro gol dele na competição. E o Everton Moraes, atacante, que entrou no segundo tempo. Bom, Londrina com essa vitória. Sexto colocado, 15 pontos. Subiu uma posição. Era sétima. Agora é sexto dentro do G8. E o Zequinha, o Lanterna, com 4. Como eu falei pra vocês. Estação complicada, hein? Trabalhei também na Zapping. No jogo no sábado, o Figueirense voltou a vencer em casa. Voltou a vencer em casa. Pegou confiança. E com confiança, o Figueirense ganhou do confiança por 2x0. Os dois gols foram no primeiro tempo. Rafael Ribeiro e o Jefinho. Um golaço. Que ele driblou. Jogou o Pedro Rodrigues, o goleiro, tudo pra lá e tal. E tocou com o gol vazio. Confiança não fez um bom jogo. E o Gerson Guzmão foi, no dia seguinte, mandado embora. O décimo treinador. Figueirense, consolidado ali dentro do G8. Era o oitavo, agora é o sétimo. Com 14 pontos. O confiança é o décimo quinto com 8. A 2 da zona de rebaixamento, hein? Tem que tomar muito cuidado. Agora o Mazola Juniors chegou. Vamos ver. Já o Ipiranga fecha esse G8, mas ele perdeu. Foi jogar com o Remo lá em Belém do Pará. E o Ítalo, o experiente Ítalo e tal, fez 1x0. O Remo conseguiu dar uma aliviada na tabela e ficar pensando agora no G8. O Ipiranga é oitavo com 12. Caiu da sexta pra oitava, mas tá dentro do G8 e com 2 jogos a menos. Situação privilegiada, pelo menos. O Remo cresceu. O Remo agora é o décimo com 10 pontos. Subiu 3 posições e tá 2 no G8. Você vê que ele se afastou lá de baixo. Tava na zona de rebaixamento, se afastou e tá crescendo de produção. Na nona colocação, aparece o Tombense com 11 pontos. Tombense teve uma queda aí nas últimas rodadas. Figurou muito tempo no G8, vem caindo, mas é o nono ainda. Perdeu da parecidência lá em Aparecida de Goiânia por 2x1. Igor Torres e o Júlio César fizeram 2x0 pra parecidência fácil. No finalzinho do jogo, o Pierre acabou descontando pro Tombense. Bom, o Tombense é o nono com 11. A1 do Ipiranga, a3 do Figueirense. Ainda tá brigando. Óbvio, óbvio. Mas vem caindo nas últimas rodadas, hein? E essa derrota, pra ele, foi ruim, péssima, claro. Não entrou no G8. E pra parecidência, se afastou da zona de rebaixamento. Com 9, foi pra 12ª colocação. Subiu 3 posições. 3 posições. E agora tem 9 pontos. Então, você vê, Tombense 11, Remo 10, Ferroviário 10, Aparecidência 9. E com os mesmos 9, o ABC que perdeu em casa. Então, você vê que esses times estão na briga, né? O Náutico, rapaz, na estreia do Bruno Pivete, na estreia do Bruno Pivete em casa, perdeu pro Floresta. O Floresta tinha vencido a primeira na rodada passada, quando venceu Confiança. Foi jogar com o Náutico nos aflitos, e quem ficou aflito foi o Náutico. Porque o Floresta, com o gol do Buba, fez 1x0. A torcida do Náutico vaiou, protestou. O Bruno Pivete falou que a culpa é dele. Ele tá chegando, mas a culpa é dele. Enfim. O Náutico caiu 3 posições. É o 14º com 8 pontos. Tem um jogo a menos. Isso é verdade. Tem um jogo a menos. E o Floresta saiu da zona de rebaixamento. Agora é o 16º com 6. Veja, Náutico com 8, Confiança com 8, trocaram o treinador aí, né? O Mazola Júnior foi mandado embora do Náutico, foi pro Confiança. Os dois estão com 8 pontos. Floresta saiu. E lá embaixo na zona de rebaixamento você tem Caxias com 6, Sampaio com 6, CSA com 5 e São José com 4. Essa é a situação. E vamos falar da próxima rodada, que vai começar no sábado. No sábado, mas vai terminar só na quinta-feira. E a gente vai ter jogos aí atrasados, que depois eu completo pra vocês. Bom, sábado, 17 horas. Tombense e Floresta em Tombos. Tombense de olho no G8. Floresta saiu da zona de rebaixamento e quer se afastar. 19h30 do sábado. Londrina e Botafogo da Paraíba. Eu vou fazer esse jogo pela Zap, hein? Jogo lá exclusivo Londrina e Botafogo. O Botafogo querendo figurar de novo na liderança. E pode dormir na liderança se vencer o jogo, porque o Botafogo só vai jogar depois, né? Não vai jogar no sábado. E o Londrina, dentro do G8, consolidado, jogando bem em casa, tem uma tarefa difícil pela frente, hein? Domingo, 16h30. São José e Ipiranga. São José na lanterna. É duelo gaúcho. São José na lanterna. E o Ipiranga. E o Ipiranga ali, dentro do G8. Vamos ver o que vai dar nesse duelo gaúcho. 19h do domingo. Volta Redonda e Caxias. Também vou estar nesse jogo aqui pela Zap no domingo. 19h do domingo também. São Bernardo e Figueirense. Duelo de dois times do G8. Grande jogo, hein? Segunda-feira, 20h. Aparecidência e Náutico. Duelo dos times de meio da tabela pra baixo. Duelo desesperador. Segunda-feira também, dia 24, 20h. ABC e Remo. A mesma coisa. Dois times que estão no meio da tabela e querem visar o G8. Quarta-feira depois. Quarta-feira. A gente vai ter Sampaio e Atletique. O Atletique vai defender a liderança. Mesmo que tenha perdido. Se o Tom Benz, se alguém o passar. Vai defender a liderança diante de um Sampaio desesperado. Que não quer voltar pra zona de rebaixamento. Quer dizer, ele tá na zona de rebaixamento. Quer sair da zona de rebaixamento. E se ele perde, ele não quer ficar por lá não, né? Jogo interessantíssimo. Na quarta-feira, dia 26, também. O Ferroviário com a Ferroviária. Foi a final da Série D o ano passado. O Ferroviário foi campeão. A Ferroviária foi vice-campeã. E os dois subiram. E na quinta-feira que vem, o Confiança vai estrear o seu técnico. Mazola Júnior diante do CSA. Duelo dos desesperados, hein? CSA, zona de rebaixamento. Confiança próximo. Duelo nordestino dos desesperados. E, claro, na próxima sexta-feira eu venho e faço toda a peneira do que aconteceu de bom pra vocês na décima rodada da Série C. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.